O Democrata anunciou oficialmente a contratação do executivo de futebol Lucas Brando Leite e do técnico Jean Rodrigues. Pega pra mim meu celular e o óculos aí que eu fui pesquisar sobre esse técnico aí. Pra temporada 2024, a chegada do técnico Jean Rodrigues será no dia 4 de dezembro. Já no dia 5, uma coletiva de imprensa será realizada para a apresentação da nova comissão técnica. O técnico Jean Rodrigues tem 51 anos, já passou pela Caldense, Patrocinense, Nacional de Muriaé, Guarani de Divinópolis e Social de Fabriciano. Eu tava pesquisando porque eu não conheço ele, né? Ele estava no Uruaçu, futebol, futebol goiano, né? Ele passou por esses clubes citados, pelo Clube da Serra, Guarani de Divinópolis também, né? Tá aí o treinador novo que chega pra comandar a Pantera pra próxima temporada. E o mais interessante, além da coletiva, pra gente conhecer qual a filosofia de trabalho dele é também saber. É o que que vem, né? Como plantel, né? Quem ele indica pra que a Pantera possa fazer um bom trabalho aí na temporada 2024, Campeonato Mineiro. A Pantera que teve também na Copa do Brasil, né? Teve na Copa do Brasil esse ano aí, por pouco. Nossa, perdeu no finalzinho do jogo, tomou empate. Quase que passa, né? Avante, Pantera!